Senhor, como são numerosos os meus perseguidores, é uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não, não há mais salvação para ele em Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória, vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor, ele me responde de sua montanha santa. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante dessa multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor. Salvai-me, ó meu Deus. Veriz no rosto todos os que me perseguem, quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo.